Uma gatinha de abrigo, grávida e prestes a ter seus filhotes, deixou a equipe perplexa ao notarem algo fora do comum entre os recém-nascidos. Esse momento foi só o começo de uma série de eventos surpreendentes. Essa história aconteceu em 1987, quando um abrigo localizado em Montana acolheu uma gata de rua encontrada em um esgoto. Ela estava em péssimas condições, pelos embaraçados, extremamente magra e mal conseguindo se manter de pé. Ao vê-la naquele estado, a equipe do abrigo percebeu que seria necessário um esforço considerável para devolver a saúde dela. Eles garantiram que ela recebesse alimentação e cuidados necessários, e para descobrir quaisquer doenças ocultas, contataram um veterinário, que a examinou e revelou um quadro ainda mais sério do que o inicialmente imaginado. Além da desnutrição severa e da sujeira que a envolvia, a gata estava grávida, tornando a situação mais séria do que todos esperavam. A notícia entristeceu a todos. A equipe do abrigo, em meio à preocupação, temia que a gata grávida não conseguisse suportar a gravidez e o parto. Contudo, focaram seus esforços em proporcionar a ela o máximo de cuidado e apoio. Carinhosamente apelidada de Jenny, ela inicialmente exibia desconfiança em relação a todos no abrigo, sendo naturalmente cautelosa em seu novo ambiente. Contudo, ao longo do tempo, Jenny gradualmente se adaptou ao ambiente, graças aos cuidados atentos da equipe, que monitorava de perto seu bem-estar. Para a alegria de todos, a felina deixou de lado sua timidez, passando até a se envolver e interagir com os outros gatos do abrigo. Dentro de poucas semanas, ela passou por uma metamorfose impressionante, nem parecia mais aquela gata esquelética e assustada que havia chegado. Então, em um dia fatídico, algumas semanas após a sua chegada, a equipe notou algo peculiar e único sobre sua nova hóspede. A gata demonstrava relutância em comer e parecia cada vez mais inquieta, percorrendo o ambiente e emitindo miados intermitentes. Essa situação não era desconhecida para a equipe experiente, que imediatamente reconheceu os sinais de trabalho de parto. A equipe do abrigo já havia preparado um local aconchegante para ela, e quando o momento chegou, eles entraram em ação. Um voluntário dedicado transportou com cuidado a gata inquieta para o local designado e respeitosamente permitiu que ela desse à luz, conforme achasse melhor. Era crucial não perturbar o processo natural de parto, mas eles permaneceram vigilantes a uma distância, prontos para intervir caso surgissem complicações. Após duas horas árduas de trabalho de parto, a gata deu à luz cinco gatinhos adoráveis sem qualquer assistência externa. Toda a equipe do abrigo se alegrou com a chegada desses lindos recém-nascidos. Cada um deles parecia incrivelmente encantador, enquanto se aconchegavam ao lado dela. No entanto, à medida que os filhotes continuaram a crescer, a equipe não pôde deixar de notar que um deles se destacava dos demais. Conforme as semanas passavam, a distinção se tornava cada vez mais evidente. Impossível de ser ignorada. Muitas perguntas surgiram na mente dos trabalhadores do abrigo. Havia um certo mistério em torno da aparência peculiar de um dos filhotes. Essa peculiaridade se destacava na pelagem do filhote, exibindo um padrão único que lembrava o efeito de uma escova encaracolada passando suavemente por seu pelo, criando um display contínuo e uniforme de cachos. Esse fenômeno era diferente de tudo o que eles já haviam encontrado, e apesar da beleza indiscutível e exótica do pelo do gato, suas preocupações aumentavam em relação à causa subjacente. Seria resultado de uma mutação genética? Poderia ser uma doença desconhecida que eles nunca tinham encontrado? Essa condição afetava a qualidade de vida do filhote e poderia ser potencialmente infecciosa? Essas perguntas passavam por suas mentes, porém, sem respostas. Infelizmente, até mesmo o veterinário do abrigo se via incapaz de desvendar esse enigma, deixando todos perplexos. Apesar de sua vasta experiência, o veterinário admitiu nunca ter se deparado com tal fenômeno e, portanto, não pôde oferecer respostas definitivas. No entanto, após examinar minuciosamente o filhote, ele assegurou à equipe que o gato estava em perfeita saúde e que essa característica peculiar, por mais incomum que fosse, não representava ameaça para seu bem-estar. Essa garantia trouxe grande alívio à equipe, embora não tenha saciado sua curiosidade implacável. Incerto sobre os próximos passos, o abrigo procurou por Jerry Newman, uma conhecida criadora de gatos persas. Jerry, intrigada pelo burburinho sobre esse filhote excepcional, aceitou com entusiasmo o convite para visitar o abrigo. Contudo, o que ela encontrou lá a pegou totalmente desprevenida. Em todos os seus anos criando gatos, nunca havia testemunhado algo semelhante. A pelagem do filhote exibia cachos tão intricados e únicos que superavam a beleza de qualquer felino que ela já tivesse visto. A criadora, surpreendida, foi instantaneamente cativada. Movida pelo encanto incomparável do filhote, tomou uma decisão sincera. Optou por adotar o filhote extraordinário, reconhecendo que ele era incrivelmente bonito e representava uma adição excepcional aos seus empreendimentos de criação. Ansiosa para desvendar o mistério por trás das características únicas do filhote, a criadora embarcou em uma busca para identificar sua raça e explorar suas implicações para o futuro da genética felina. Após receber o filhote em sua casa, ela observou de perto suas interações, esperando resistência dos gatos existentes em sua residência. Para sua surpresa, os gatos residentes receberam o recém-chegado de pelos cacheados de braços abertos, aparentemente não perturbados por sua aparência em comum. Ela deu o nome de Miss Depesto ao filhote, um nome que combinava perfeitamente com seu charme distinto. Com sua aparência excepcional, o filhote se destacou como uma estrela dentro da casa, conquistando todos que a conheciam. Demonstrando afeto, ela desfrutava da atenção e interação com humanos e outros felinos, absorvendo o amor e a admiração que recebia. À medida que Miss Depesto crescia, a curiosidade de Newman aumentava, levando-a a considerar a reprodução do gato único. Ela se perguntava se o pelo cacheado do gato representava um traço genético dominante que poderia ser passado para seus descendentes, iniciando assim um novo capítulo em sua jornada de criação. Newman escolheu apresentar a elegante Miss Depesto a um gato persa de pelagem exuberante, com a clara intenção de estabelecê-los como parceiros de reprodução. A decisão foi motivada pela busca em preservar as características distintivas dos pelos cacheados de Miss Depesto, assegurando que essa singularidade fosse transmitida de forma pura para suas futuras gerações. Quando a gata finalmente engravidou, Newman foi tomada pelo entusiasmo e expectativas. A criadora dedicou-se em garantir o conforto da futura mãe, usando sua experiência em anos de criação e cuidado com gatos. Newman reconheceu os sinais que indicavam a proximidade do dia do parto. A gata demonstrava inquietação ao se movimentar e passou a miar excessivamente. Além disso, seu apetite diminuiu significativamente. O dia crucial do parto estava prestes a acontecer, representando um evento com potencial para redefinir o cenário da criação de gatos para sempre. Após vários dias de expectativa, a gata finalmente entrou em trabalho de parto, dando à luz a uma ninhada de seis gatinhos impressionantes. Naquele momento marcante, algo verdadeiramente surpreendente se desenrolou diante dos olhos de Newman. Ela observou que cada um dos seis recém-nascidos possuía os mesmos cachos requintados de sua mãe. Essa revelação validou a transmissão hereditária do gene encaracolado de uma geração para a próxima, ressaltando sua natureza dominante e resiliente. Após o nascimento dos gatinhos, Newman dedicou-se a garantir o bem-estar da nova mãe e de seus filhotes. Prontamente, ela contatou o veterinário, que examinou minuciosamente a todos, confirmando que estavam em perfeita saúde. Impressionada com esse extraordinário conjunto de gatos de pelos cacheados, Newman percebeu que esse evento marcava o início de uma nova e extraordinária raça de gatos. Assim, em memória e homenagem ao seu padrasto, Newman nomeou essa nova raça de Selkirk Rex, alterando para sempre o panorama das raças felinas com seu excepcional e dominante pelo encaracolado. As impressionantes conquistas de Newman na criação de felinos estabeleceram inúmeros recordes, e a raça Selkirk Rex rapidamente chamou a atenção devido à sua pelagem e comportamento calmo e amigável. Hoje, os Selkirk Rex se tornaram verdadeiras sensações na internet, cativando milhões com sua aparência única. Mas não podemos esquecer que essa raça, que agora encanta admiradores em todo o mundo, teve origem em um gato de rua descoberto em um esgoto. E a compaixão de algumas pessoas levou à descoberta dessa nova e luxuosa raça de gatos. Esperamos de verdade que essa história inspire a valorização dos abrigos, e o reconhecimento do potencial surpreendente que reside em cada animal desabrigado, aguardando a oportunidade de transformar vidas e deixar uma marca em nosso mundo. Agora, eu quero saber de você o que achou desta história incrível? Já conhecia essa raça de gatos e sabia sobre a sua origem? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Mas espere, não saia agora. Imagine um gato cuja presença em um lar de idosos está envolta em mistério e suspense. Ele não demonstra afinidade com os pacientes, mas algo extraordinário acontece quando ele escolhe se aproximar de determinadas pessoas. Curioso para saber como essa história se desenrola e como esse gato impactou a vida de várias pessoas? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e embarque nessa jornada. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!